Agora chupar civil, menino! Eu quero chupar civil! Procurei, procurei em todo o Brasil Vai só na Bahia, em uma três de mil Procurei, procurei em todo o Brasil Vai só na Bahia, em uma três de mil Eu vou chupar civil, eu vou lor de civil Eu vou comer civil, pois já estou em civil Eu vou chupar civil, eu vou lor de civil Eu vou comer civil, pois já estou em civil E uma linha gostosa, é deliciosa É saborosa, é uma linha de civil Eu vou chupar civil, eu vou lor de civil Eu vou comer civil, pois já estou em civil Eu vou chupar civil, eu vou lor de civil Eu vou comer civil, pois já estou em civil Procurei, procurei em todo o Brasil Vai só na Bahia, em uma três de mil Procurei, procurei em todo o Brasil Procurei, procurei em todo o Brasil Vai só na Bahia, em uma três de mil Eu vou chupar civil, eu vou lor de civil Eu vou comer civil, pois já estou em civil Eu vou chupar civil, eu vou lor de civil Eu vou comer civil, pois já estou em civil E uma linha gostosa, é deliciosa Essa rosa, a Bahia de civil Eu vou chupar civil, eu vou lor de civil Eu vou comer civil, pois já estou em civil Eu vou chupar civil, eu vou lor de civil Eu vou comer civil, pois já estou em civil Eu vou khupar civil, pois já estou em civil